Já lá vai Pedro Soldado Branda rola não faz ninho Nas agulhas do pinheiro Nem é Pedro marinheiro Nem é Pedro marinheiro Nem no mar é o seu caminho Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado Nem anda a branca gaivota Buscando peixes em terra Nem é de Pedro essa rota Nem é de Pedro essa rota Dos barcos que vão à guerra Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado Nem anda Pedro pescando Nem ao mar de Itoarreu No mar não anda labrão Soldado a mão se despede Do campo que se faz verde Onde não anda sem fã Pedro no mar navegando Onde não anda sem fã Já o campo se faz verde Já o campo se faz verde E em cada hora se perde Cada hora que demora Pedro no mar navegando Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado E levou o nome bordado E já setembro é chegado E já setembro é chegado Já o verão vai passando Não é Pedro o pescador Nem no mar vim de imador Nem soldado Vim de imando Verde vinha Vim de imado Triste vai Pedro Soldado E levou o nome bordado Triste vai Pedro Soldado E levou o nome bordado Num saco cheio de nada Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado Soldado o número tal Só a morte é que foi dele Já as morto o ponto final O nome moeu com ele Deixou um saco bordado E era Pedro Soldado Triste foi Pedro Soldado Triste foi Pedro Soldado Triste foi Pedro Soldado